Terça-feira, Casa do Gabriel, a 4 horas da partida do voo deles para Mônaco. Família completamente reunida. E é isso que a gente vai saber, vai descobrir com eles. Como é que está a expectativa de vocês, Lina, já que vocês estão praticamente a 4 horas de sair com esse avião aqui do Brasil. Olha, nós estamos muito ansiosos, todo mundo ansioso, quem vai viajar e quem vai ficar também. Vão descobrir tanta coisa que eles não sabiam, vão ficar sabendo, trazendo conhecimento para nós de coisas que eles vão aprender. Está aumentando cada vez mais a ansiedade. O coração está bem apertado, Lina. Vou ficar contando os dias e as horas para vir aqui novamente abraçar eles. E Deus os bebe e os traga são salvos. Como toda viagem, você tem um imprevisto pela frente. Qual o imprevisto dessa vez? Nós perdemos a chave da mala. E agora? Nós trancamos e agora não conseguimos a chave. Antes, eu lembro de ter colocado a chave. Olha, será que é essa a chave? É essa a chave! Vamos lá! Será que isso vai passar na pesagem da do aeroporto, hein? Eu e o Gabriel juntos, nós podemos carregar 130 quilos. E aí E aí E aí E aí Amém.